Fala aí rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Seguinte galera, hoje vamos pegar estrada, vamos pegar pista, vamos tentar novamente dar o top speed no Civic, mano. O Civicão tá aqui ó, vamos tentar novamente dar o top speed no Civic, a gente já fez esse vídeo, porém, tava na gasolina, tava com o filtro original comum ali e tal. Só que hoje a gente vai fazer diferente, mano, já tá abastecido no álcool, a gente vai tirar o filtro agora, porque eu fiz um vídeo esses dias e eu gostei muito do resultado do Civicão sem o filtro de ar. Eu achei que, sabe, o carro ficou mais arisco, o carro ficou mais perto, então hoje a gente vai pra BR, vamos tentar dar o máximo do Civic, vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar nos 200 aí, porque no vídeo anterior, né, a gente chegou, foi a 190 alguma coisa, só que a gente demorou pra pisar e tal, a gente tava na gasolina, então a gente não tava no álcool e tava com o filtro, né. Então hoje vamos fazer diferente, vamos acelerar sem o filtro, vamos acelerar no álcool e vamos ver se a gente consegue uma velocidade boa. Eu tô esperançoso que a gente vai chegar pelo menos aí nos 200, não sei se a gente vai conseguir, mas vamos lá tentar, vamos lá fazer esse teste, né. Vou tirar o filtro agora aqui de ar, porque eu notei que realmente faz uma grande diferença no carro, ser um filtro de ar, né, dá um gás a mais no carro. Bora ali tirar o filtro, né, já tá abastecido no álcool. Lavei o carro ontem, mano, o carro tá brilhando, velho. Olha isso, deixei o carro top, velho. Tipo, tá escuro aqui, não dá pra ver direito, mas o carro tá brilhando, velho. Ligar o carro aqui, galera, deixar esquentar um pouco o carro. Primeira partida do dia, né, então o carro tá frio, antes da gente sair é bom. Eu gosto sempre de antes sair, galera, eu gosto sempre de ligar o carro, deixar o carro esquentando, pelo menos aí um minuto e tal. Eu não gosto nunca de ligar a primeira partida do carro e já sair andando e tal. Gosto sempre de esperar o carro esquentar bastante para depois eu sair com o carro, mano. Ainda mais se tá no álcool, né, tipo, é bom deixar o carro esquentar legal antes de sair. Embaçado, mano, os caras resolveu tirar o dia hoje para viajar, para sair, ó. Tô dando uma luz alta para esse carro aqui, mas ele nem me viu ainda, ó. E era aqui que eu queria fazer o teste, ó. Não me viu ainda, nossa, velho. Caramba, hein, tio. A gente ia fazer o teste aqui, ó. Tem uma baixadinha, depois tem uma reta, né. Mas, agora que ele saiu, agora não adianta. Sei lá, eu tenho que tentar ver se eu consigo fazer um retorno. Ou algo do tipo, mano. A gente tem que aproveitar esse pedaço aqui, mano. Que é o mais certo da gente fazer esse teste. É aproveitando esse trecho aqui, que tem uma reta grande. Mas, é, o carro atrapalhou eu ali, vou ter que fazer um retorno e tentar de novo, galera. Infelizmente. É, mano, hoje tá embaçado, velho. O trânsito tá muito carregado hoje, galera. É, galera, pelo jeito, hoje, sem chance, mano. O trânsito tá muito cheio hoje. Mas, é, a gente vai, continua na rodovia aí. Vamos empurrar uns carros, mano. Ó a Federal, velho. Duas viaturas da PRF. Vamos empurrar uns carrinhos, então, galera. Vamos limpar, então, a esquerda aqui. Já que a gente não conseguiu, não vai conseguir dar o top speed, né. Quem sabe na volta a gente consegue, mas, por enquanto... Vamos ver se a gente acha uns... Os Player 2 aí, pra gente acelerar. Quem sabe, né. Ali atrás, ali, tem um Astra. Tinha uma Range Rover, mas... Por enquanto, não vieram, não. Vamos empurrar, então, os carros, galera. Empurrar os carrinhos e tal, a gente... A gente muda esse vídeo, então. Infelizmente. Caos, a gente conseguir, beleza, né. Creta. Fazer o que, né, mano? Tipo, a estrada aqui é complicada, velho. Tá muito lotada. Aí é embaçada. Não tem como, né. Bem que aqui não é lugar apropriado pra isso, né, galera. Então, a gente sempre faz esses testes, mas quando não tem carro nenhum na rodovia, né. Quando tá livre, livre. Aí a gente faz. Mas hoje não é um dia propício pra isso, né. Vamos empurrar, então, a galera, então, ó. Se a galera... Se tá tão cheia, você não tem como... Fazer o top speed, a gente empurra os carrinhos aí, né, mano. Engraçado que, tipo assim, mano, os caras podem ir pra lá, entendeu? Não vai porque não quer. Espaço tem pra ir pra lá, ó. Olha lá, o Senna vai ter que passar por aqui, ó. Tipo, é errado o que ele fez. Lógico que é, mas... Olha lá o caminhão ali. Não sei por que o caminhão tá ali. Custa vir pra cá, entendeu? É embaçado, mano. Aí o Senna teve que... Olha lá, o Senna tá cortando todo mundo lá na frente. Vamos ativar o estilo russo, então, mano. Modo russo ativado, então. Como é que é o modo russo? Vou mostrar pra vocês como que é o modo russo. Modo russo ativado, galera. Modo russo ativado, achamos o Senna. Bora, Senna. Você tava cortando todo mundo. Você tava no modo russo? Vamos pro modo russo, então. Ah, ele vai acelerar, quer ver, ó. Só que ele deve tá... Ele deve tá cheio. Olha lá, ele tá dando risada. Bora, fi. É, nóis. Modo russo ativado. Ou sai da frente ou faço o modo russo, mano. Deixa, ali na frente tem obras. Bora entrar aqui, então. Nossa, velho. O Senna não viu isso aqui, velho. Você é louco, fi. Desliga o modo russo aí, mano. Eu e o Senna no modo russo, fi. Tá louco? É que eu sabia disso aqui, né? Tinha visto a placa lá atrás. Mas acho que ele não viu, não. Ele ia ultrapassando eu aqui, ó. A hora que eu passei ele, ele tava rindo. Porque ele viu que a gente tava na mesma pegada, né, mano. Mano, não importa se o cara tem um carro 1.0. 1.6, 2.0. Tem louco pra tudo, fi. O cara tava ali no modo soviético. Modo soviético não, né? Modo russo. Tirar esse Civic aqui, ó. O Senna tá vindo, mano. Tá ali atrás, mas tá vindo. Tá vindo. E tá cortando todo mundo lá e vindo, mano. Rapaziada, não teve top speed, mano. Mas a gente faz outro videozão pra vocês aí, mano. Vamos cortar o trânsito. Já que tá trânsito, não tem como fazer top speed, não tem como fazer nada. A gente corta o trânsito, então, e faz um videozão da hora pra vocês aí. E ativa o modo russo, fi. Nossa, que calor. Tem que ligar esse ar aqui. Ligar o... Desligar o turbo aqui. Bora tirar esse Corolla aqui da frente. Ligar o turbo agora. Olha o carrinho aqui da frente, tá andando, hein, mano. É o Jetta? Não, pera aí. Ah, eu sempre confundo em Virtus, Jetta. Tudo a mesma coisa. É o Virtus mesmo. Olha eu confundindo com o Jetta. Desculpa aí, rapaziada. Tamo junto. Vou ter que entrar aqui, ó. Aí, galera. Mas... Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Mano, infelizmente, a gente não conseguiu dar top speed no carro. Vamos ter que deixar pra outro dia. Porque hoje eu queria fazer o top speed, galera. Tando no álcool. É... Tando sem o filtro e tal. Então, a gente queria fazer esse top speed pra ver se realmente dava diferença. É claro que eu já notei, né, logo de início, que o carro anda mais. Mas não deu pra fazer o top speed, mano. Mas, é... A gente fez outro videozão pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá o cieninho, ó. Cara, tá acelerando tudo no Siena, fi. Vai. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.